Eu te cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Era tudo fantasia, eu tenho que assumir Entrei num barco furado quando eu te conheci Você disse que me amava, eu acreditei Fiz tua jura de amor e me entreguei Fiz de tudo pra ficar, mas não teve jeito Eu nunca consegui tirar você do meu peito Eu te cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Era tudo fantasia, eu tenho que assumir Entrei num barco furado quando eu te conheci Eu te cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Era tudo fantasia, eu tenho que assumir Entrei num barco furado quando eu te conheci Você disse que me amava, eu acreditei Fiz tua jura de amor e me entreguei Fiz de tudo pra ficar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Eu te cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Era tudo fantasia, eu tenho que assumir Entrei num barco furado quando eu te conheci Eu te cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você Era tudo fantasia, mil noites por você E era tudo fantasia, eu tenho que assumir Entrei num barco furado quando eu te conheci Eu te cansei de procurar, mil noites por você E em muitas madrugadas perco o sono por você O que quase ocho Deus me presenteou Ô Samira, Ô Samira, Ô Samira Meu verdadeiro amor Eu preciso de você, como abelha do mel Meu pedacinho de céu Quando eu olhei pra você, meu coração disparou Foi overdose de amor Na sua inocência, um brilho no olhar Um amor tão puro, eu nem sei explicar Oh linda menina, flor de flamboyant Meu presentinho de Deus, Samira, eu sou o seu fã Oh Samira, oh Samira Que Deus me presentiu Oh Samira, oh Samira Meu verdadeiro amor Eu preciso de você, como abelha do mel Meu pedacinho de céu Quando eu olhei pra você, meu coração disparou Foi overdose de amor Na sua inocência, um brilho no olhar Um amor tão puro, eu nem sei explicar Oh linda menina, flor de flamboyant Meu presentinho de Deus Meu presentinho de Deus, Samira, eu sou o seu fã Oh Samira, oh Samira Que Deus me presente Oh Samira, oh Samira Oh Samira, meu verdadeiro amor Oh Samira, oh Samira Oh Samira, oh Samira Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada Do som do pancadão, balanço do paredão Dejeito aqui mais uma, meu som já tá na rua e tá na boca do pulmão Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada Do som do pancadão, balanço do paredão Dejeito aqui mais uma, meu som já tá na rua e tá na boca do pulmão Na boca do pulmão O sol vai na bandeira, me desce suingueira que eu danço com você Agora eu quero ver, eu vou te deixar louca Eu beijo a sua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e dessa vez você vai ver Quem sabe dançar forró aí, ó Ela é o seu teclado, balanço do forró Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada Do som do pancadão, balanço do paredão DJ toque mais uma, meu som já tá na rua e tá na boca do povão Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada Do som do pancadão, balanço do paredão DJ toque mais uma, meu som já tá na rua e tá na boca do povão Na boca do povão, não sou vai na bandeira Me desce suingueira que eu danço com você Agora eu quero ver, eu vou te deixar louca Eu beijo a sua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e vou fazer só por você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a sua boca e dessa vez você vai ver Alô, Tomaz Prefeitura Municipal de N.P.A. Seu delegado, tá velha, tá revoltado Se tem motivo pra nadar, a velha me envolveu A filha dela passou lá no meu barraco, era só no vaco, vaco, foco, louco e ela O cara de sua velha fez cara feia, me correndo pra cadeia, querendo me incriminar Seu delegado, eu sou um cara inocente, a gata chegou carinho de um jeito que eu lhe dar Era só no vaco, vaco, foco, louco e eu e ela Por causa de sua velha, tá uma fera, ela só no vaco, vaco, foco, louco e ela Por causa de sua velha, me envolveu Era só no vaco, vaco, foco, louco e eu e ela Por causa de sua velha, tá uma fera, ela só no vaco, vaco, foco, louco e ela Por causa de sua velha, me envolveu Seu delegado, tá velha, tá revoltado Seu delegado, me envolveu A filha dela passou lá no meu barraco, era só no vaco, vaco, foco, louco e ela Por causa de sua velha, fez cara feia, me correndo pra cadeia, querendo me incriminar Seu delegado, eu sou um cara inocente, a gata chegou carinho de um jeito que eu lhe dar Era só no vaco, vaco, foco, louco e eu e ela Por causa de sua velha, tava uma fera, era só no vaco, vaco, foco, louco e ela Por causa de sua velha, me envolveu Era só no vaco, vaco, foco, louco e eu e ela Por causa de sua velha, tava uma fera, era só no vaco, vaco, foco, louco e ela Por causa de sua velha, me envolveu Toma a cachaça aí, ó Chegou o fim de semana, estou louco, pago sim Vou pegar meu carrão, vou zoar por aí, alô, fim de guete Vamos passear na carretinha do leozão, que hoje o bicho vai pegar O escorreio de leito, cachaça, tantos ovais Vamos fazer amor aqui no banco de trás Seis horas da manhã, eu vou pensar em descansar Porque no outro dia, vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo sexta-feira, tô doido pra namorar Chegou o fim de semana, estou louco pra gostir Vou pegar meu carrão, vou zoar por aí Alô, piriquete, vamos passear na carretinha do leozão Que hoje o bicho vai pegar, o uísque é de leite, cachaça não me faz Vamos fazer amor aqui no banco de trás Dez horas da manhã, vou pensar em descansar Porque no outro dia, vamos pra outro lugar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo, você tá beando dois pra namorar Cachaça, 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 cachaça Não fique de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo, você tá beando dois pra namorar Cachaça, 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 cachaça Tô aqui de bobeira, vamos aproveitar Cachaça, 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 cachaça Chega logo, você tá beando dois pra namorar Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Ó meu amor, quanto tempo eu te esperei poder te amar Quero sentir por seu calor Porque agora posso te abraçar Ó meu amor, quanto tempo eu esperei poder te amar Quero sentir por seu calor Porque agora posso te abraçar Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Vamos para um hotel, vamos pra zoeira Beijar a noite inteira e fazer amor Quero sair contigo e te amar demais Porque amor assim é só você quem faz Oh meu amor, quanto tempo eu esperei poder te amar Quero sentir por o seu calor, porque agora posso te abraçar Oh meu amor, quanto tempo eu esperei poder te amar Quero sentir por o seu calor, porque agora posso te abraçar Vamos para o motel, vamos pra zoeira, brilhar a noite inteira e fazer amor Quero sair contente e amar demais, porque amor assim é só você quem faz Vamos para o motel, vamos pra zoeira, brilhar a noite inteira e fazer amor Quero sair contente e amar demais, porque amor assim é só você quem faz Mais um apaixonado Assim ó Eu quero saber Como segue a sua vida sem mim Se está com outro alguém Eu quero saber Se por mim ainda sente amor Ainda sente amor E vem acalmar As batidas do meu coração E o meu corpo quer o seu calor Calor E vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu coração O meu corpo quer o seu calor 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 Mas se soubesse como estou sofrendo O que será que esses sentimentos Acabou e me deixou sofrendo Em me amar agora o que está fazendo Como eu queria que isso fosse um sonho Ficar comigo a cada momento Eu não sou amor Eu não sou amor pra sempre lento E vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Calor Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor 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 É pra se apaixonar Eu quero saber Como seguir Como seguir a sua vida sem mim Se está com outro alguém Eu quero saber Se por mim ainda sente amor Ainda sente amor E vem acalmar E vem acalmar As batidas do meu coração E o meu corpo quer o seu calor 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 E vem acalmar Calor Calor As batidas do meu coração Calor 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 Dança gatinha, trem sapatinha A pleboisada chega de tampa levantada E a galera endoide quando eu toco essa pisada A pleboisada chega de tampa levantada E a galera endoide quando eu toco essa pisada Perererererer esto do parará Essa pisada faz a galera dançar Pererererere estudo parará Essa pisada faz a galera dançar Pererererere estudo parará Essa pisada faz a galera dançar Paredão ligado quando é puta estourada Dança gratinha, trem, sapatinha Paredão ligado quando é puta estourada Dança gratinha, trem, sapatinha A plebozada chega de tampa levantada E a galera endói quando eu toco essa pisada A plebozada chega de tampa levantada E a galera endói quando eu toco essa pisada Pererererere estudo parará Essa pisada faz a galera dançar Perererere estudo parará Essa pisada faz a galera dançar Perererere estudo parará Essa pisada faz a galera dançar Perererere estudo parará Essa pisada faz a galera dançar Perererere estudo parará Ei! Alô, Tauzinho! Um abraço aí pra galera de Capão aí Vem cáir no swing e vem dançar na pisadinha Vem cáir no swing e vem dançar na pisadinha Vou passar na casa dela e chamar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero mesmo é divertir Vou passar na casa dela e chamar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, eu quero mesmo é divertir Remexe pra cá, remexe pra lá Pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, na pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, na pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá, na pisadinha do Leozinho você vai dançar Eu tô na sua, cê tá na minha, vem cair no swing e vem dançar na pisadinha Eu tô na sua, cê tá na minha, vem cair no swing e vem dançar na pisadinha Vou passar na casa dela e chamar ela pra curtir, hoje a noite é nossa e quero mesmo é divertir Vou passar na casa dela e chamar ela pra curtir, hoje a noite é nossa e quero mesmo é divertir Remexe pra cá, remexe pra lá, pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra cá, remexe pra lá, pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra cá, remexe pra lá, na pisadinha é muito boa e você vai gostar Remexe pra cá, remexe pra lá, na pisadinha do Leozinho você vai dançar Alô, Nelson Vamos dar rolê na minha moto com a turbinada aí ó Eu vou dar rolê na minha moto com a turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada Garuba lá na moto é a nova sensação Olha o rumo do motor, arrepia a multidão Eu vou dar rolê na minha moto com a turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada Garuba lá na moto é a nova sensação Olha o rumo do motor, arrepia a multidão Não tem um grande voo, tem camada e figurino As menina pira na motoca do menino Tô tirando onda de seiscentas cilindradas Chove de gatinho quando eu dou uma acelerada Eu saio pela noite só pra ver o movimento Onde tem agito, eu já tô caindo dentro Eu vou dar rolê na minha moto com a turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada Garuba lá na moto é a nova sensação Olha o rumo do motor, arrepia a multidão Eu vou dar rolê na minha moto com a turbinada Chega aí gatinho, vamos sair pra balada Garuba lá na moto é a nova sensação Olha o rumo do motor, arrepia a multidão Deixa o Marcelo travando tudo aí, ó, é sucesso Eu vou dar aula é na minha moto turbinada Chega aí gatinha, eu vou sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Eu vou dar aula é na minha moto turbinada Chega aí gatinha, eu vou sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Não tem um lã de gol, nem camada e fiorina As menina piram na motoca do menino Tô tirando o ônibus e centenas de cilindrado Jove de gatinha quando eu dou uma acelerada Eu saio pela noite só pra ver o movimento Onde tem agito, eu já tô caindo a dedo Eu vou dar aula é na minha moto turbinada Chega aí gatinha, eu vou sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Eu vou dar aula é na minha moto turbinada Chega aí gatinha, eu vou sair pra balada A garupa da minha moto é a nova sensação Olha o ronco do motor, arrepia a multidão Tchau, tchau Vamos embora Você chegou com a chuva de verão Vem o relato que levou meu coração Agora o que faço sem você? Caiu no jogo de uma sedução Sua lembrança foi um grande trovão Agora o que faço sem você? Eu não posso mais viver sem esse amor Você só quis ficar mais e me dominou Me conquistou Chuva de verão Não sei se vai voltar Louca de paixão Pra me completar Louca e atrevida Só pensa em esnobar Eu quero seu amor Quero, quero te amar Chuva de verão Não sei se vai voltar Louca de paixão Pra me completar Louca e atrevida Só pensa em esnobar Eu quero seu amor Quero, quero te amar Eita coração Caiu no jogo de uma sedução Sua lembrança foi um grande trovão Agora o que faço sem você? Eu não posso mais viver sem esse amor Você só quis ficar mais e me dominou Me conquistou Chuva de verão Não sei se vai voltar Louca de paixão Pra me completar Louca e atrevida Só pensa em esnobar Eu quero seu amor Quero, quero te amar Chuva de verão Não sei se vai voltar Louca de paixão Pra me completar Louca e atrevida Só pensa em esnobar Eu quero seu amor Quero, quero te amar Ei, olha o som do carro aí Bora Mas aqui o som é quente Mas o couro tá com medo A mulher tá gemendo O poeirão vai levantar E nessa esfregadeira Ela já tá acontecendo Aumenta o som do carro E a nega tá querendo Aqui o som é quente Mas o couro tá com medo A mulher tá gemendo O poeirão vai levantar E nessa esfregadeira Ela já tá acontecendo Aumenta o som do carro E a nega tá querendo Tá querendo Tá querendo Tá querendo sim Que tá querendo Tá querendo Tá querendo sim Ela pediu gritando Top e o volume Só faço amor no carro Se for desse jeito assim Tá querendo Tá querendo Tá querendo sim Que tá querendo Tá querendo Tá querendo sim Ela pediu gritando Top e o volume Só faço amor no carro Se for desse jeito assim Mas aqui o som é quente, mas o couro tá com medo A mulher tá de medo, o herão vai levantar E nessa fregadeira, olha, já tá acontecendo Aumenta o som do carro e a nega tá querendo Aqui o som é quente, mas o couro tá com medo A mulher tá de medo, o herão vai levantar E nessa fregadeira, olha, já tá acontecendo Aumenta o som do carro e a nega tá querendo Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, top e o rolão Só passa o amor no carro, se for desejando assim Tá querendo, tá querendo, tá querendo sim E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, top e o rolão Só passa o amor no carro, se for desejando assim E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ô mulher, cê me traiu Ô mulher, cê me traiu Mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu Mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Ô mulher, cê me traiu Mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu Mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Oh mulher, você me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me zoio, me iludiu, mas eu vou deixar falar Deixa falar, deixa falar Oh mulher, tu me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me zoio, me iludiu, mas eu vou deixar falar Deixa pra lá, deixa pra lá Dá uma adição só pra me gambelar Com seu ritmo assim só pra me conquistar Será que você pensa que eu sou mané? Mas me engaça pra te usar como quiser Sei que você sabe que eu te quero demais Todo o tempo que passou eu vou deixar pra trás Você pisou na bola, mas eu vou deixar pra lá Mas pensa na galinha que eu não vou te perdoar Ô mulher, você me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu, mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Ô mulher, tu me traiu, mas eu vou deixar rolar Deixa rolar, deixa rolar Tu me usou e me iludiu, mas eu vou deixar pra lá Deixa pra lá, deixa pra lá Vamos se bota Se você gosta de forró, então vem Se você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Se você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Tome, 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 tome Forrozão Tome, tome, tome Eita que swing bom Tome, tome, tome Não é pra ficar parado Tome, tome, tome É só lá para o swingado Tome, tome, tome Vem conosco, bem menor Tome, tome, tome É só lá para no forró Se você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Se você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Se você gosta de forró, então tome Se você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome Tome mulherada, tome Se você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Tome, 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 tome Forrozão Tome, tome, tome Eita que swing bom Tome, tome, tome Não é pra ficar parado Tome, tome, tome É só lá para o swingado Tome, tome, tome Vem conosco, bem melhor Tome, tome, tome É só lá para no forró Se você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Se você gosta de forró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve nos consome Tome mulherada, tome, tome Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fui na feira, apaguei a compra, comprei de tudo que tava faltando, comprei também, escopo da Bahia, sacola tava cheia, mas não cabia. Tô precisando de alguém pra me ajudar, pra segurar meu escopo que acabei de comprar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.